Olá, descomplicadores e descomplicadoras, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais são as principais declarações obrigatórias para 2023 para as empresas optantes pelo Simples Nacional. Peço que fique comigo até o final que eu vou te falar tudo e vai ser muito legal. E você que chegou aqui no canal, meu nome é Pedro Mendes, sou contador, empresário contábil e sou professor, especialista no Simples Nacional e no MEI. Então eu vou mostrar para vocês aqui quais são essas declarações que algumas ainda, por enquanto, estão no ano de 2023. A partir do ano de 2024 não vai valer mais algumas. Vou explicar tudo. Lembrando que eu vou falar delas. Quais são elas? Se você quiser saber a obrigatoriedade de cada uma, saber como é que envia, o que não envia, multa, tudo mais, você vai ter que ir em cada legislação de cada declaração para estudar mais. Não tem como eu passar tudo aqui para vocês, tá bom? Então, olhou aqui a declaração, a minha empresa é obrigada a enviar isso aqui. Será que é? Como eu já passei para vocês, as empresas do Simples, na grande maioria, tem que enviar todas essas. Sabendo disso, você tem que ir em cada declaração e estudar um pouquinho de cada uma. Mesmo porque várias declarações que eu estou trazendo aqui para vocês não são exclusivas para as empresas do Simples Nacional. As empresas que não são também do Simples Nacional são obrigadas a fazer, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pela primeira, que aqui, é claro, é uma obrigatoriedade somente das empresas do Simples Nacional, que é o PGDAS mensal. Todas as empresas do Simples Nacional, mesmo sem faturamento, tem que fazer o envio mensal do PGDAS, que é a declaração mensal que a gente faz para gerar o Simples Nacional, a guia, o DAS. Mas quando não tem faturamento, tem que fazer o envio, porque se não fizer esse envio, gera multa, tá? E dentro aqui do curso eu falo sobre esse envio do PGDAS, sobre essa multa, tá bom? Outra declaração obrigatória e exclusiva para as empresas do Simples é a DEFIS, que é a declaração que a gente fala que é a declaração anual para as empresas do Simples. Normalmente, se não tiver alteração de lei nenhuma, é normalmente no mês de maio, que a gente tem que fazer até o mês de março, que a gente tem que fazer o envio, maio não, pessoal, março, o envio dessa declaração, maio é para MEI, né? Para DEFIS, até último dia de março, todas as empresas do Simples, mesmo sem movimento, também tem que ser enviado, não existe multa para DEFIS, tá? Você só não consegue apurar o próximo mês do Simples Nacional, por exemplo, chega no mês 4, você não consegue apurar, porque você não fez o envio da DEFIS. O PGDAS mensal, ele tem a multa de 50 reais por mês, tá? Caso não seja enviado. DEFIS não tem multa e muita gente fica com dúvida nisso, muita gente erra, tá? Outra que é obrigatória para as empresas do Simples, de comércio, lembrando que, como comércio é relativo ao Estado, pode ser que o Estado que você esteja prestando serviço para a empresa do Simples, não obrigue a fazer a DSTDA, mas, por exemplo, aqui no Estado do Rio de Janeiro, é obrigatória as empresas, mesmo sem movimento, as empresas de comércio, que têm inscrição estadual, são obrigados a fazer o envio da DSTDA. A data de envio, a multa, vai variar tudo de Estado para Estado, já vi casos de Estados que nem cobram mais essa declaração, tá legal? Outra aqui também é a DCTF, e não estou falando de DCTF Web, vou falar também, mas a DCTF normal, que as empresas do lucro presumido e do lucro real enviem. Sim, as empresas do Simples são obrigadas? São, mas não são todas. Somente as empresas do Simples Nacional, que é do anexo 4, onde o CPP, que é o INSS patronal, é pago por fora, tá? É um valor de 20% sobre a folha de pagamento, mas que essa empresa escolheu fazer o pagamento do INSS sobre um percentual do faturamento, que a gente chama da desoneração da folha de pagamento. Então, se a empresa do Simples Nacional, do anexo 4, escolheu, ao invés de pagar um percentual sobre a folha de pagamento, e escolheu a desoneração da folha, que é pagar um percentual sobre o faturamento, ela é obrigada a fazer o envio da DCTF Web, tá bom? Outra declaração também é que a ECD, tá? Sim, as empresas do Simples também não são obrigadas a fazer o envio da ECD, a não ser um caso, quando a empresa do Simples tem um investidor anjo, que é uma pessoa que faz um aporte na empresa, mas não vira sócio, acaba se tornando um investidor anjo, é obrigada. E todas as outras empresas que não recebem, não têm investidor anjo, elas podem fazer o envio, tá? Muitas empresas minhas, eu faço o envio da ECD, porque eu não preciso imprimir documento nenhum, não preciso levar na junta, não preciso colocar um livro, não pago a taxa para a junta, faço o envio pela ECD e pronto, o livro já está registrado. Quem não sabe, a ECD é a escrituração contábil digital, ou seja, o livro contábil em forma digital pelo sistema do governo. E antes de eu passar o restante aqui das declarações para você, eu vou pedir de coração essa troca bem legal aí, que vocês estão vendo esses conteúdos, toda semana eu venho com conteúdo exclusivo e aulas tops aqui como essa para você, em troca eu só peço que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Galera, mais de 80% das pessoas que passam aqui no canal não se inscreve. Pô, para você não vai custar nada, mas para mim custa muito todo esse trabalho, é reconhecimento de todo esse trabalho que eu venho fazendo aqui para vocês. Então, por favor, em troca aí de tudo que eu venho trazendo para vocês, se inscrevam aqui no canal. E se você quiser ajudar mais ainda o canal e receber muito conteúdo top, se torne um membro aqui, um membro Descomplicador. Você vai ter planilhas, materiais do dia a dia e vai ter uns descontos bem legais que eu vou lançar aí na minha plataforma, que é a comunidade dos Descomplicadores. Está incrível essa comunidade, muita coisa top. Além de você receber um monte de coisa, você ainda vai ter descontos, muitos benefícios aí em tudo que eu vier trazendo. Então, vamos lá, ajude a te ajudar. Então, outra declaração agora é a DIF. Essa DIF está para acabar, a partir de 2024 vai acabar, mas em 2023 as empresas do Simples Nacional são obrigadas a fazer. É claro que não são todas. Tem que olhar a legislação da DIF, se teve retenção na fonte, se o sócio recebeu X valor de lucro. Tem que dar uma olhadinha na legislação para ver todas as obrigatoriedades. Outra que é obrigatória para todas as empresas do Simples, mesmo sem vencimento, sem movimento, é o E-Social. Tem que fazer todas as empresas, tem que fazer a fase 1 e 2, a 3 e a 4, vai depender se tem colaborador ou não e tudo mais, mas já fica atento aí se você acabou de abrir uma empresa do Simples, tem que fazer o E-Social. Outro ponto também é a Cefip, eu botei até um asteriscozinho, por quê? Por enquanto, se a empresa do Simples Nacional tiver colaborador, tem que fazer a Cefip para que seja gerada a guia do FGTS para pagamento. Se não tem, se a empresa é só sócio, não é obrigado a fazer mais a Cefip, tá? Fica atento a isso. Outro ponto agora sim, que é a DCTF Web, todas as empresas do Simples tem que fazer também, sem movimento, tem que fazer, tá? E quem tem movimento, por exemplo, nesse caso que eu falei, só sócio, tem que fazer a DCTF Web, ela é bem vinculada ao E-Social, faz o envio do E-Social fase 3 e vai lá fazer a DCTF, é onde vai fazer a impressão do DARF previdenciário, que é o DARF de NSS para fazer o pagamento. Então, empresa tem movimento de folha de pagamento ou folha de sócio, tem que fazer a DCTF Web para gerar a guia. Se não tem movimento, tem que fazer o envio da declaração sem movimento, tá? Outra também, FD Reinf, as empresas, todas as empresas do Simples tem que fazer o envio mesmo sem movimento, tá? E mais uma vez, quer saber mais quem é obrigado a fazer o envio de verdade? Quem tem movimento, né? Considerado como movimento, tem que dar uma olhada na legislação da FD Reinf, de todas as outras que eu passei aqui, tá? Outro ponto também é de MOB, algumas empresas do Simples que trabalham com essa parte imobiliária, aluguel de MOB e tudo mais, tem que fazer o envio da de MOB. Temos a de MED também, que é para médicos, empresas clínicas médicas, médicos, né? Que tem, profissional que tem atividade da área da saúde, não só médico, mas na área da saúde, que prestem serviço para a pessoa física, são obrigados a fazer envio da de MED, né? O governo inventou essa declaração porque um monte de gente estava colocando pagamento de médico, né? Pagamento odontológico e tudo mais, e nem tinha. Então obrigou o profissional da saúde a fazer essa declaração, tá? Então se você tem um cliente que presta serviço para outra PJ, não é obrigado a fazer a de MED. Mas aí dá uma olhadinha melhor dentro da legislação da de MED. E a última declaração aqui, que é uma declaração muito importante, que muita gente não tem esse conhecimento, quem é do meus treinamentos sabe disso daqui, mas essas declarações contábeis, todas as empresas do Simples Nacional precisam e são obrigadas a fazer as demonstrações contábeis, que a gente, vou botar aqui como uma declaração, porque a gente tem que fazer o envio dela periodicamente para o governo, e muitos clientes não fazem, muitos contadores acham que as empresas do Simples Nacional não são obrigadas a fazer a contabilidade, a manter uma contabilidade, sim, não serve o livro caixa, tem que ser as demonstrações contábeis, tá? Então, tem que ficar muito atento a esses pontos, tá? Então, basicamente, essas são as principais declarações obrigatórias para todas as empresas do Simples Nacional, como eu já falei, mesmo sem movimento, tá? Então, fique atento. E se você quiser saber mais sobre cada uma, olha lá na legislação. Dentro do meu treinamento, por exemplo, é claro, no treinamento Descomplicando o Simples, eu falo sobre o PGDAS mensal, DFIS, DSTDA, eu falo um pouquinho também sobre a social, DCTF, dentro da nossa comunidade, tem muita coisa sobre esses assuntos aqui, mas não me aprofundo muito nas outras, tá bom? Mas quem quiser aprender mais e se tornar um especialista, vai lá na nossa comunidade dos Descomplicadores, tem muitos cursos meus, treinamentos meus e treinamentos de outros professores, e eu estou agregando, trazendo muito mais conteúdo também, está bem legal. Só clicar no link aqui embaixo para você entender como é que funciona a nossa comunidade para você fazer parte. Então, muito obrigado, me chamo Pedro Mendes e esse daqui é o Descomplicando o Simples, conhecimento que gera ideias para descomplicar. Tchau, tchau.